Provérbios 3, 21 diz assim, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista Hoje eu quero falar sobre equilibre-se, fala comigo, equilibre-se A entrada do pecado no mundo, marcou o início de todo o desequilíbrio, todo o desequilíbrio Deus criou o mundo em ordem, mas a entrada do pecado no mundo colocou o mundo em um caos Por isso que o verso 2 da Bíblia diz, a terra porém era sem forma e vazia e o Espírito de Deus equalizava, equilibrava a terra Deus é o grande equalizador, Deus é o masterizador, Deus é o que dá equilíbrio, harmonia, sensatez para o universo, para o ser humano Se você observar as leis que regem o universo, são leis harmônicas Por exemplo, o ciclo da chuva não interfere, combina com a gravidade A gravidade não choca com a influência da lua sobre os mares, é tudo harmônico Todo o universo foi feito equilibrado, o ser humano foi feito equilibrado Eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele perdeu o dedão e os dois dedos, dois dedos aqui no pé Caiu uma pedra, puf Ele falou, Lucinho, eu levei quase um ano para reapender a ficar de pé, porque eu perdi o equilíbrio Aí você pensa, dois dedos vai faltar, você vai perder o equilíbrio? Vai perder o equilíbrio, por quê? Porque Deus criou tudo equilibrado Por exemplo, a gente ouve falar hoje de desequilíbrio ecológico Sabe o que é desequilíbrio ecológico? É tirar um elemento da natureza ou colocar ele em exagero Por exemplo, se tirar os sapos, aí o sapo para de comer os bichinhos lá Aí os bichinhos se proliferam, aí eles matam as vacas Aí a vaca, é uma confusão Um bicho que sobra ou que falta, dá uma confusão, louca Você já ouviu falar de desequilíbrio hormonal? É quando a pessoa tem que tomar hormônios para se reequilibrar Já ouviu falar também de desequilíbrio emocional Desequilíbrio emocional Não é depressão, não é ansiedade É você perder o equilíbrio Você está aqui e você... Legal desse negócio é que quando você faz isso Aí depois você equilibra, todo mundo fica te zoando Eu falo assim, nossa, que medo, eu não sabia Que você tinha uma bruxa aí dentro Desequilíbrio emocional Tem também o desequilíbrio físico O que é o desequilíbrio físico? A famosa tontura Fala comigo, tontura Ai Michelle, aguenta aí que eu fiquei tonta Não é verdade? Fica tonta, eu já fiquei tonto Eu fiquei tonto uma vez subindo para pregar E para pregar Eu olhava para o povo, o povo estava fazendo assim na minha frente Foi uma coisa do diabo que eu comi lá Que me atrapalhou todo E era muito forte, uma comida forte lá da região E eu não aguentei Todo esse desequilíbrio Que surgiu lá no jardim Ele tem sido trabalhado por Deus Mas essa geração, gente Tem sido uma geração exageradamente desequilibrada Por exemplo A gente pega lá a internet As pessoas estão online A vida inteira, o tempo todo O tempo todo Você sabia que às vezes Quando cai o wi-fi da sua casa É Deus querendo te equalizar? Não estou brincando Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não tinha videogame quando eu era menino Não podia jogar futebol Porque eu vivia doente Não tinha amigo direito Tinha nada De quem que eu fiquei amigo? Não, a única coisa que eu podia fazer de graça Ler a Bíblia Eu sou amigo desse livro Esse livro aqui é meu amigo E eu vou falar para você sem medo de errar Eu sou um profundo conhecedor da Bíblia Eu conheço muito a Bíblia Eu conheço muito a Bíblia Eu estou decorando Todos os assuntos do Novo Testamento Eu já sei praticamente tudo É muito difícil você falar comigo Colossenses 3 E eu não te falar tudo que está escrito lá Citando vários versículos Mas eu sei Eu sei Agora eu estou com raiva do Velho Testamento Que ele me desafiou Mas tem coisa difícil demais Por exemplo, os sete primeiros capítulos de crônicas É só genealogia Fulano gerou fulano Gerou fulano Dá vontade de sair e casar E ir fazer uns neném Se você ler crônicas É difícil Né? Então A internet As pessoas estão online Demais Você pega, por exemplo Comida As pessoas estão comendo como nunca É um desequilíbrio Ninguém quer seguir aquela regra Que os nossos avós nos ensinaram Qual é a regra que eles nos ensinaram? Já falei aqui várias vezes Tome café da manhã como um rei Almoce como um príncipe E jante como um mendigo A gente levanta Não come nada Meio dia Come uma besteira E a noite vira um boi Doido Desesperado E come Pra volta de Jesus Parece que vai acontecer Um evento cataclísmico A noite Você não consegue ouvir sua voz De tão alto Que sua barriga ronca Aí de dia Fica de palhaçada Não, estou de dieta Enche a barriga a noite Igual um doido O que você fez de dieta? É um desequilíbrio Outro desequilíbrio A obra de Deus Muita gente está se entregando A obra de Deus Mas é um desequilíbrio Posso te falar uma coisa? Deus não quer que a gente morra E que a gente passe mal E que a gente se arrebente Fazendo a obra dele Não É verdade que às vezes Ele pede alguns sacrifícios da gente Mas não é a regra É verdade que ele fala assim Meu filho Eu quero que você jejue um tempo Eu quero que você se dedique mais Eu estou me lembrando aqui De um amigo meu Que ele foi fazer aniversário E ele sentiu Deus pedindo a ele Trinta dias dentro da igreja Ele trouxe o colchão para a igreja E ele ficou trinta dias Dormindo dentro da igreja Não foi em casa Trinta dias Um pastor sério Com filho Aí depois ele falou Sabe por que eu fiz isso? Inspirado nas suas loucuras Falei Eu não falei para você fazer isso não Mas ele fez Outro desequilíbrio É a depressão A depressão Nada mais é Do que um desequilíbrio Tanto é que muitas vezes Você toma um remédio Para equilibrar A falta da serotonina Ou ativá-la É um desequilíbrio O que mais? Namoro A pessoa começa a namorar Já não está com ninguém Ela começa a namorar Ela desequilibra É o dia inteiro É o tempo todo Só fala nisso Só pensa nisso As pessoas hoje estão desequilibradas Elas não sabem fazer uma coisa E continuar fazendo outra não Eu estou na obra de Deus Eu só estou na obra de Deus Você não sabe estar na obra de Deus E fazer uma faculdade Não? Você não sabe estar na obra de Deus E fazer uma faculdade E cuidar do seu quarto Ao mesmo tempo? Não? Você não sabe cuidar do seu quarto Ter uma obra de Deus Cuidar da sua família E jogar uma bola Quinta-feira à noite? Não? Você não sabe orar em língua E jogar bola E assistir série? Não É uma coisa só Eu comecei a namorar O tempo todo O tempo todo Melhor coisa que Deus faz Na minha casa Na minha vida Muitas vezes É eu viajar Porque essa mulher tem uma saudade Fica o tempo todo Fica o tempo todo Aí tem os reencontros Hoje é um É forte, Brasil Ser fitness Olha Uma das coisas mais Foi a raiva A pessoa não cuida da saúde Quando ela começa a cuidar Ela fica tão doida Tão doida O assunto dela é o whey É pré-treino Pós-treino O meu pace é esse Eu tô fazendo crossfit Eu tô fazendo mega fit Aí você fala assim Ai Eu tô com saudade de você Lá atrás Você só fala Disso Malha de boa Tranquilo Me envolve nisso Não Eu Academia Academia Fota academia Tá desequilibrada Amor Assiste série Eu vou ver uma aqui Aí vê 12 12 de 45 minutos Aí no final você fala assim Mãe Preciso de um oftalmologista Eu tô achando que eu tô com problema Você não tá com problema Você tá cega É um desenho que Lebreou Dormir É assim o mundo de hoje Ou a pessoa dorme demais Ou não dorme Você não consegue dormir 7 horas e meia 8 horas O ser humano pra ele funcionar Mais ou menos Ele tem que dormir aí Pelo menos 6 horas e meia O ideal é 8 Quando é adolescente é mais ainda Nós temos que pegar o não As pessoas me mandam Eu durmo gente Eu acordo De manhã Um monte de mensagem Chegou pra mim 2 da manhã 3 da manhã 5 da manhã Eu falo O que você tava fazendo acordado Não Acordado Isso é demônio Você tem que dormir Quando é jovem Não tem problema Mas quando você fizer 40 anos de idade Você vai começar a morder os outros Vai começar a tremer Só um lado do corpo Desequilíbrio Falar e calar As pessoas estão assim Oh fala e coloca Oh Não quer falar nada Ninguém Todo mundo emburradinho De casa Ninguém conversa Ou então Fala demais O ideal é fazer Que as suas palavras sejam Assim Todo mundo fica esperando Ai ele vai falar agora Ai ela vai dar uma opinião Ai o que ele vai dizer Não torna as suas palavras baratas não Faz as pessoas esperarem Por elas Outro desequilíbrio Trabalhar Trabalha demais E ai o que a gente usa Pra trabalhar demais A desculpa De que precisa se sustentar Zair solou aqui Ai a gente Mas eu preciso do dinheiro Que é pra sustentar as pessoas Que é pra mandar A gente começa A dar desculpas espirituais Pra trabalhar até morrer Ai Deus Todo poderoso Descansou um dia na semana Hoje nada fecha Nunca Tá tudo aberto 24 horas O povo trabalha 24 horas E a gente tá num Desequilíbrio de trabalho Não pastor Assim É dívida mesmo Não é desequilíbrio Inclusive de fé Porque quando a gente Trabalha pra morrer É porque a gente Não tá acreditando Que ele vai sustentar a gente Trabalhando 5 dias na semana De 8 às 18 Então Deus Como o Senhor Não dá conta De cuidar de mim Eu vou ter que trabalhar Pra morrer Porque o Senhor Não dá conta Tô dando aqui Alguns equilíbrios Alguns Exemplos De desequilíbrio Mas qual é o conselho bíblico Eclesiastes 3 Há tempo de abraçar E tempo de Se afastar Tem tempo de Beijar E tempo de Tempo de guerra Tempo de paz A Bíblia É o livro Do equilíbrio Fala comigo A Bíblia É o livro Do equilíbrio Mas na Bíblia A gente encontra A história De pessoas Desequilibradas Quer ver alguns exemplos Primeiro Moisés A Bíblia diz que Houve um episódio Na vida de Moisés Que ele trabalhava tanto Que ele atendia As pessoas sem fim Sem fim Tinha 3 milhões De pessoas no deserto Com ele Aí um roubava A galinha do outro Ou o outro Achava que o ovo Da galinha era dele Porque tinha posto No quintal dele A pessoa ia lá Em Moisés Para Moisés Resolver Coisa trivial O sogro de Moisés Chegou lá e falou assim Você vai morrer Você tem que trazer equilíbrio Aí ele explicou Para Moisés Um conceito antigo Que todo mundo usa hoje Que é escolher líderes E colocar esses líderes Para poder cuidar Das causas menores E Moisés só cuidava Da coisa grande Era um desequilibrado No trabalho A gente vê Sansão Ele tinha um desequilíbrio Sexual Ele não Não tinha limite Lê a história de Sansão É muito engraçada Porque eu falo assim Chegando Sansão em Gaza Olhou uma mulher E disse para o seu pai Eu quero ela Oi Oi Como é que é? Não, eu quero ela Não termina o capítulo Ele já está com outra Aí, aí, aí Outra E aí, outra Ele pegou tantas Que um dia uma pegou ele E essa uma pegou Para arrebentar Muitas vezes A gente ter desejo Demais É uma coisa Que é para ser equalizada E resolvida Diante de Deus Não, porque eu sou muito homem Porque a minha família É muito homem Não É uma coisa Que a gente precisa equilibrar A gente vê na Bíblia Outro desequilibrado Aqui A gente vê Elias Ele tinha um desequilíbrio Relacional Olha o que é Elias Elias, gente Fazia chover fogo do céu Mas ele achava Que todo mundo Perseguia ele Ele entrou numa caverna Um dia e falou Senhor Todos estão contra mim E eu Só ficou eu Quando você começa Com essa síndrome De perseguição Você não está bem Você não está bem Todo mundo está me perseguindo Deus falou assim Deixa eu te dar uma notícia Tem sete mil como você Que não dobraram os joelhos Diante de barro Volta o equilíbrio aí Volta, fica tranquilo Elias Você não é essa vítima Do sistema Que você está achando Não Outro desequilibrado Pedro Quem acha que Pedro É desequilibrado aqui? Gente, vocês imaginam Pedro estava dormindo No monte da transfiguração Quando ele abriu o olho Ele viu Moisés E Elias e Jesus E Jesus todo transfigurado Vestido igual Entrega do Oscar Roupa linda Sabe o que Pedro falou? Senhor Vamos fazer três tendas Uma para o senhor Outra para Moisés Outra para Elias A Bíblia diz Ele não sabia O que estava Dizendo Eu fico imaginando Moisés Eu vou abrir esse cara No meio Igual abrir o mar Jesus Elias falando Deixa eu mandar fogo Aí Jesus Não Eu estou Vem cá Eu estou cuidando dele Chegou agora Ele é assim Para tudo Ele não deixou Eu lavar os pés dele Quando eu convenci Ele falou Então me lava todo Outro dia ele ficou nervoso Pegou a espada Cortou a orelha De um cara Eu tive que colar A orelha do cara O que é o desequilíbrio De Pedro? De temperamento Temperamento Desequilibrado Tem alguma coisa Mais chata Do que conviver Com alguém Com temperamento Desequilibrado Eu não estou falando De um desequilíbrio Hormonal não Eu estou falando A pessoa É assim Ela é uma bomba Relógio Ela é um homem bomba Você não sabe Que hora que ela vai explodir Precisa ser Resolvido Resolvido Todo desequilíbrio É gerado por duas coisas Faltas E exageros E exageros Todo desequilíbrio É falta Ou exagero E eu fico triste Porque as faltas Geralmente são de coisas boas E os exageros Realmente são de coisas ruins Então por exemplo A gente tem falta De oração E isso a gente não sobe Mas tem Exagero De gastar dinheiro E isso a gente não resolve Não traz o que é bom E não tira o que é ruim Sabe o que mais causa Desequilíbrio É falta de propósito Quando você não tem um propósito Definido na sua vida Qualquer ondinha Que aparece Te leva Aonde é ser fitness Uuuu Vou parar Porque eu não tenho Outro propósito Então meu negócio agora é A onda agora é estudar Fazer MBA Passar É época da política Vou ficar doido com a política Ai política, política, política Política, política É porque não há um propósito maior Qualquer coisa te leva E os excessos Não, os excessos Tem destruído muita gente Eles podem parecer benéficos no início Mas depois prejudicam Então você fala assim Eu lembro de um jovem Eu lembro de um jovem Esse jovem Estava lendo 50 capítulos da Bíblia por dia Eu sei quanto tempo leva Para poder ler 50 capítulos da Bíblia Eu leio 6 todo dia Eu levo de 25 a 30 minutos para ler Mais ou menos 5 minutos por capítulo Você leva Esse menino estava lendo o Bíblia o dia inteiro Ai eu fui a casa dele Falei Vim aqui, tudo bem? Como é que você está? A mãe dele falou assim Conversa com ele Falei Por quê? Ele jogou a Bíblia debaixo da cama Falou que não quer ler mais Falei Por que você jogou a Bíblia debaixo da cama? Ah nunca sei Para mim deu De que adianta ler 50 capítulos de um Dino E passar 50 dias sem ler nenhum É um desequilíbrio Fala comigo Faltas e excessos Essa é uma noite Para o Espírito Santo Colocar em nós o que nos falta E tirar o que nos sobra E a minha oração em casa Enquanto eu estava vindo para cá Preparando essa mensagem É para que tudo que está desequilibrado Na sua vida Na sua Não é quem está do lado não Porque a gente fica ouvindo uma mensagem Fica assim Ai ó Ai ó Ai Deus falando Ai ó Deus tem boca para falar Que essa pessoa do lado Não precisa de você não É você Enquanto eu estou pregando aqui Falar assim Gente Essa mensagem está me alertando Que está me faltando isso Ou está me sobrando isso Quer ver uma coisa? Tem muita gente Que está faltando amigos Na vida dele